O governo federal mudou as regras para a venda de remédios controlados no país. Agora as receitas, até mesmo de antibióticos, são válidas em todos os territórios nacional. Antes da mudança, pacientes que usam remédios controlados não conseguiam comprá-los fora do estado, onde foi emitida a receita médica. Um problema, segundo esse psiquiatra. Antigamente as pessoas tinham que sair dos seus estados, às vezes carregada de medicação, isso demandava um custo também, ou então ter que fazer uma outra consulta com outro médico de outro local, que não conhece a história, que não acompanha o paciente. Mas desde fevereiro, as receitas controladas, inclusive de antibióticos e drogas medicinais, passaram a ter validade nacional. Significa que uma pessoa que mora em Manaus e viaja para outro estado, poderá comprar o remédio controlado sem nenhum problema. Apesar da facilidade na compra do medicamento controlado, o rigor nas farmácias continua o mesmo. Isso porque, caso seja vendido indiscriminadamente, será o farmacêutico responsável à pessoa penalizada por essa venda. A venda de controlados sem receita médica caracteriza crime, tráfico de drogas. Então é muito importante que o farmacêutico esteja atento a isso. Sempre vender antibióticos e controlados mediante a receita. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, cumpriu a agenda hoje em Manaus. Ela veio anunciar ações para as pessoas com deficiências do Amazonas. A agenda da ministra em Manaus começou com uma visita ao abrigo Moacir Alves. Ela disse que ficou emocionada com o trabalho desenvolvido no local. Na verdade, eu estou chorando nessa cidade desde cedo. Tive a alegria, a honra, o privilégio de conhecer o abrigo Moacir Alves. E aqui eu vou fazer um apelo a todos desse estado que ainda não conhecem. Não é um abrigo, é uma casa de acolhimento. Lá não moram só pessoas com deficiência. Eles atendem pessoas com deficiência da comunidade. Quem ainda não esteve no abrigo, vá visitar. Depois, a ministra seguiu para a sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O sentido hoje da Secretaria na CEPED, nesse governo, é fazer com que um quarto da população, a qual ela representa, que é 1 milhão e 55 mil pessoas com deficiência no estado do Amazonas, seja visto de forma que nunca foi durante todos esses períodos de gestão. A visita foi acompanhada por crianças deficientes que praticam atividades esportivas em Manaus. Márcio é o pai do Rayan, de 13 anos. Há cinco anos, o menino participa de corridas pela cidade. A parte social, a interação com as outras pessoas, reunir esse grupo de pessoas com deficiência, que a gente vê que inclusão não é a favor, né? É dever do estado também. Em coletivo, a Damares se limitou apenas a responder perguntas sobre a área das pessoas com deficiência e disse que quer dar mais atenção ao interior do estado. Aqui na região norte, a gente vai começar a buscar a mulher indígena com deficiência, por isso que a Tieron está aqui. Nós vamos buscar a criança indígena com deficiência, a criança quilombola, a mulher quilombola, o adulto quilombola, o jovem indígena cigano, o jovem cigano com deficiência, o jovem ribeirinho com deficiência. Vamos buscar todos. A ministra veio acompanhada de Priscila Gaspar, secretária nacional da pessoa com deficiência. Ela é surda e viaja com o intérprete de Libras. Nós estamos trabalhando no processo de regulamentação da lei brasileira de inclusão para que cada vez mais as pessoas com deficiência ocupem seus espaços de direito. Quem também veio a Manaus foi Tia Heron, secretária nacional dos direitos da mulher. Quando eu digo volta do ministério, é a ministra Damares que coloca a primeira secretária negra, depois ela volta novamente e coloca uma secretária indígena. Isso é uma demonstração clara de inclusão, isso define e dá um novo conceito. A ministra cancelou a viagem que faria o município de São Gabriel da Caixoeira por problemas de logística. Os vereadores da Câmara de Presidente Figueiredo aprovaram o parecer de cassação do prefeito e vice-prefeito do município. Por seis votos a três, a Câmara de Presidente Figueiredo aprovou o parecer da comissão processante que irá julgar favorável ou contra a cassação do prefeito Romero Mendonça e do seu vice, Mário Abraão, ambos do PDT. Em 52 dias, hoje, recebemos a denúncia do senhor Abel Raquel sobre algumas situações referentes à não prestação de esclarecimento dos vereadores dessa casa. Então, hoje foi apenas ido a dizer o parecer da comissão processante onde foi votado a favor. A partir de agora, os vereadores têm 30 dias para concluir os trabalhos e levar a julgamento os mandatos do prefeito e vice. Depois de tudo, rolaram todas as testemunhas, os denunciados. Aí sim, vai novamente para a mesa, aparecer na comissão. Mas para perderem seus mandatos, é preciso dois terços dos votos. Ou seja, dos 11 vereadores, oito têm que votar favorável e, até o momento, apenas sete se mostraram a favor da cassação. A Câmara Municipal não teria poder absoluto sobre suas solicitações de informações. No final de 2017, os mandatos do prefeito e vice foram cassados pelo juiz eleitoral da 51ª zona na época, mas permaneceram no cargo através de eliminar. O motivo da cassação foi porque eles receberam valores de pessoas jurídicas, o que não é permitido pelo Tribunal Regional Eleitoral. A Corregedoria da Polícia Militar apura denúncias de assédio sexual praticado pelo gestor do CMPM-8 na Compensa Zona Oeste de Manaus contra ex-funcionárias da escola. Ele foi afastado da direção do colégio depois que áudios e conversas em um aplicativo de mensagens com conteúdo duvidoso vazaram nas redes sociais. Em um dos áudios, o tenente-coronel Ed César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM-8 na Compensa, relata situações pessoais da sua vida sexual. É um desejo meu, é um gosto meu, nunca fiz isso e eu acho que deve ser muito bom um sexo a três, certo? E eu me agradei de você e pedi dela e ela aceitou. Em um segundo áudio, ele é questionado sobre a sua sexualidade. Mas eu tenho um carinho especial por você sim também. Apesar de que você me atrai, você é um, assim, me desperta um tesão, mas eu não sou um animal não, um selvagem, que só pensa em sexo. Eu gosto de fazer sexo, transar, gosto. Mas isso é apenas um aspecto da minha vida que eu tenho de positivo, porque gay eu não sou. Além dos áudios, prints de uma conversa de um aplicativo de mensagens também vazaram nas redes sociais. Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola para fazer sexo a três. Em outro momento, ele negocia com uma delas. A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos. Não esperava isso dele, da parte dele, porque a gente via nele uma pessoa para nos inspirar pela história dele, pelo que ele havia contado para a gente. Então, isso nos deixou chateados. Alguns pais foram na página da escola, alunos e tudo mais. E é isso que aconteceu. Como aluna e mulher me colocaram nessa posição, eu não me senti muito bem. Por quê? Eu pensei que isso pode acontecer com qualquer outra aluna, ele pode chegar com esse papo para qualquer outra aluna. E isso é desrespeitoso para qualquer mulher. Os áudios também chegaram ao conhecimento das mães das alunas, o que causou preocupação. Como mãe, eu acho que todas as mães ficam preocupadas. Eu escutei o áudio, né? E eu não conheço a voz dele, porque eu não sou acostumada a falar diretamente, mas todos os alunos estão falando que é a voz dele mesmo. A Polícia Militar do Estado do Amazonas informou por meio de nós que já está ciente os áudios, onde supostamente o diretor dessa escola, da Polícia Militar, está envolvido em atitudes inadequadas. Um documento enviado pela Polícia Militar comprova que o gestor foi afastado das suas funções nesta quarta-feira. E o caso deve ser investigado pela Corregedoria da PM. Mas, até onde o envolvimento desse diretor com as ex-funcionárias da escola pode ser uma relação normal ou assédio? Na verdade, a vítima tem que ser subordinada a ele, em razão do emprego, cargo e função. E ele, na verdade, ele se prevalece do cargo que ele tem de ser superior àquela vítima, constrangendo ela a ter vantagens ou favorecimento sexual por causa do trabalho, por ele ser o chefe, por ele ser o superior àquela vítima. Uma boa noite para você e até amanhã!